Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Dentão Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetes classe A, moçada Moçada, e assim como aquele vídeo da revisão dos elevadores Eu tenho um vídeo diferente aqui agora Aproveitei essa Hilux incrivelmente original, 2006 Camionete sensacional, moçada Nota 10 Tem vídeo dela no canal aí Aí moçada, vocês já vão falar do termo Barney Finge? Já vão falar? Barney Finge Em inglês, tradução literal Achado de celeiro Esse termo é usado quando as pessoas encontram veículos clássicos Acham carros icônicos Carros guardados em celeiros No Brasil está até acontecendo isso aí As pessoas acham caminhão, acham trator Que o cara comprou zero e deixou lá no celeiro, no galpão Deixou guardado, beleza? Isso acontece muito nos Estados Unidos também Aquelas famílias Aquelas famílias Compram um carro e deixam ele guardado no celeiro Esquecem lá e acham o carro depois de 30, 40 anos Com baixa quilometragem, carro praticamente original Muito bem O que aconteceu, moçada? Por que que acontece essa história pra vocês? Eu recebi uma proposta aqui Uma pessoa veio aqui e me falou Oh, eu tô com um lote de peças ali de caminhonete Peça usada Você não quer lá olhar pra ver se serve pra você alguma coisa? Beleza, moçada Eu fui lá olhar o lote de peças E não tinha algumas coisas interessantes Outras nem tanto Enfim Ficou meio 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 Só que no meio das peças Eu encontrei, moçada Eu não acredito aí Encontrei uma grade dianteira de Toyota Bandeirantes Lá da década de 70, 80 grade dianteira Falei, cara E eu vi uma foto na internet Uma oficina Uma pessoa pegou a grade E transformou num quadro Num enfeite E colocou numa parede Quando eu vi a grade Falei, cara O lote de peças não me interessou Mas aquela grade ali Quanto que você quer nela? Eu fui e comprei a grade, moçada Comprei a grade Olha a foto que eu tirei da grade Pendurada lá na parede Eu olhei a foto A foto A grade Tirei até uma foto Falei, cara Aquela grade é minha E trouxe a grade, moçada Então foi um achado de celeiro, moçada Vamos lá ver Tá até com o emblema Toyota na frente, moçada Impressionante Vamos lá ver Aí o que acontece, moçada Tá ali a grade dianteira Sei lá há quantos anos Ela tava pendurada lá, moçada Dá uma olhada Olha aqui Incrivelmente original Eu não acreditei Olha o tanto de poeira, moçada Que tava ali Olha aqui Olha a poeira Eu falei pra eles O seguinte O ló de peça Eu não vou ficar não Mas a grade é minha Comprei, moçada Olha aí O emblema Toyota aqui na frente Aí o que eu vou fazer agora, moçada Cheguei com ela aqui agora Vou fazer o que? Eu vou desmontar ela Eu mesmo Eu Aqui eu faço questão Eu vou desmontar essa grade Certo? Vou tirar esse arame daqui Esse arame aqui Que ela tava pendurada lá Tava pendurada por aqui Vou tirar essa grade fora Vou tirar essa borracha fora aqui Isso aqui era abaixo do capu, né? Era como se fosse um batente de capu aqui Vou desmontar Olha, moçada O alojamento do farol certinho Nota 10, né? Tá Vamos desmontar Lavar E vou pintar, moçada Vou pintar da seguinte Da seguinte tonalidade, moçada A lata Vai ser vermelho Aqui vai ser vermelho A grade do radiador Vai ser branca A tela Vai ser preta E o nome Toyota Eu vou pintar de prata, moçada O que vocês acham? Montar com parafusos novos, né? Todos os parafusos Vê se eu acho parafuso miquilado Vou montar isso aqui E vou colocar Na parede do escritório, moçada Bem atrás da 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 minha cadeira Vou colocar isso aqui na parede do meu escritório, moçada O que vocês acharam dessa aí, moçada? Mais um vídeo inusitado Mais um vídeo pitoresco aqui Na No BDA O seu canal de caminhonetes classe A Cadê? Eu preciso de uma mão, amiga, aqui Quem está perto? Tem ninguém perto aqui, moçada Agora Vou colocar de pé a grade Vou a gente olhar ela Fazer um exame O milionário passou por aqui Milionário! Cadê ele, moçada? Olha lá ele Lá vem ele, moçada O milionário Está vindo ali, ó O milionário Nesta longa estrada da vida Segura ela de pé Só segura de pé É, não É, na posição I, é Na posição Isto Na posição Aí Olha aí, moçada Olha que top, moçada Vai ficar Na parede Sensacional, né? Então, moçada Olha aí Vamos ver a parte de trás Aqui, ó Interessante, moçada Que quase não tem ferrugem Tem um ferrugem ali embaixo Coisa simples, moçada Coisa simples Vamos dar um talento Vou levar o nosso amigo De sol Para ele armar Vou fechar esses furos Aqui todos Esses furos aqui, ó Mandar Fechar tudo Bom Vamos ver certinho O que eu vou fazer Vai virar um quadro Nota 10, moçada E agora Eu coloco Eu coloco farol Não, não Não é sem farol, né, Eugênio? O que você acha? Deixa eu põe farol Não, farol fica feio Então, moçada Vamos colocar sem farol mesmo Na parede Olha aí Vai ficar irado, moçada Eugênio Vermelha, né? A lata Nós quita de vermelho A grade de branco A tela de preto E o Toyota de prata Vai ficar show, moçada Show Nota 10 Então, moçada Vamos lá Vamos começar a desmontar ela Agora, beleza? Então, vamos Começar a desmontagem Vamos lá 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 Moçada do BDA Vamos lá 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 Moçada do BDA Mais um daqueles vídeos Mais um daqueles vídeos que você não esperava ver no BDA Fala a verdade Você esperava ver um vídeo de restauração da grade dianteira de uma Bandeirantes? Você esperava? Pois é moçada Muito bem moçada Vocês acompanharam aí toda a desmontagem e limpeza das peças Olha como que estão ficando aí Ficaram até bonitas né moçada O que você acha de eu bater um verniz aí e colocar na parede assim? Não né Não 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 Muito bem moçada Moçada agora Vou levar nosso amigo de sol lá Nosso funilheiro Vai pintar a grade aqui de vermelho A moldura de branco E a tela moçada E a tela E o emblema Toyota Moçada olha esse emblema Toyota Original moçada Olha só Olha aqui moçada Que beleza hein Original Original aí moçada Sei lá tem 30 anos aí né 40 anos Grudado aí Pois é Então moçada aqui ó Original Ele é preso nessa telinha aqui né Depois aqui é o Flash Neg Aqui é serviço por Flash Neg A montagem aqui moçada é o Flash Neg Não tem outra pessoa Preza que vai montar e vai colocar na parede Que ele é o nosso menino de ouro meu Deus do céu Homem de ouro E aí moçada Vou levar lá para pintar aqui Recapitulando Aqui de branco É vermelho A grade mesmo O frontal aqui O painel frontal vermelho A moldura branco Esta tela preta E o nome Prata e preto Beleza Esse aqui É o Flash Neg Vai fazer Essa pintura aqui E a tela E o O painel E a moldura Vou levar lá no de sol Beleza moçada Então vamos lá Vou levar lá para pintar Daqui a alguns dias Vocês vão achar que foi instantaneamente né Eu vou levar lá E daqui eu já Prossigo o vídeo Com tudo pintado Só que isso vai levar aí moçada Sei lá Cinco dias Vai fazer Então Então bora lá então Vou levar lá E aí daqui a pouco Daqui a pouco não Daqui a alguns dias Nós prosseguimos esse vídeo Beleza É isso aí Três semanas depois Funilaria da grade Da Bandeirantes Já começou moçada do BDA Olha aí ó Aqueles buracos que eu falei para vocês que iriam tampar Tampou o buraco aqui Tampou o buraco aqui Tampou com o sol da moçada Tá vendo aí ó Tampou o buraco aqui 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 Acontece moçada Se tampar com massa igual o Zeba Depois a massa estoura tudo Então eu falei Juarez Tampa tudo na solda ó Tá vendo o buraco agora moçada Tudo tampado Agora eu vou fazer o que Já deu uma lixada aqui Tirou essa massa velha Vai preparar e pintar Beleza Vermelho e branco Lá na oficina eu pinto o emblema E a gradinha ali Beleza E aqui moçada Nós vamos mexer A pintura da garbosa Vai ser feita aqui também E vai ser um rapaz aqui ó O Juarez Você já viu ele nos vídeos aí Né Juarez Um abração aí pessoal do BDI Vamos nessa Tamo junto Pode trazer a garbosa Opa segunda-feira Tamo No Grudado na orelha né Aí moçada Então aqui ó Vamos fazer a garbosa aqui Na oficina do Juarez ó Vocês gostam de oficina de funilaria Olha aí ó O Hilux aqui Aí Dimas Um Hilux Dimas Um Vorvão ali Tá vendo Então é isso aí moçada Aquele ali é o muso móvel Esse palho aí do muso moçada Tá dando uma pintura geral dele também Beleza moçada Então é isso aí Começou a funilaria da grade moçada Do enfeite da parede do meu escritório Vai ficar legal hein Vai ficar legal Dois mil anos depois Grade dianteira da Toyota Bandeirantes Olha como que ficou Incrivelmente vermelha moçada Sensacional não ficou Tenho certeza que alguém no vídeo vai falar né Tão tô fazendo uma grade dessa pra minha camionete Moçada mas essa aqui vai pra parede do meu escritório hein Olha como é que ficou depois de pintada Agora vamos montar ela Agora vamos montar ela Colocar a grade aqui no meio né A tela central A grade não A grade composta esse conjunto né Olha moçada A moldura Do farol pintada de branco A grade pintada de vermelho Fala verdade Toda cor vermelha coisa linda né moçada E agora vamos botar aquela tela aqui Com o emblema Toyota Sensacional moçada Sensacional Então você vai ver agora o tutorial Como fazer o enfeite de parede com a grade da Bandeirantes moçada Olha que beleza que ficou isso Show hein Moçada não sei se eu vou colocar no meu escritório Ou se eu vou colocar na oficina em algum lugar aqui Vou ver hein Vou pensar hein moçada Deixa eu colocar na oficina mesmo O que vocês acham Agora fiquei na dúvida Se eu coloco no escritório Ou na oficina em algum lugar estratégico Vamos ver Aí moçada do BDA Vocês nunca imaginaram um vídeo como esse não é mesmo Um vídeo fazendo enfeite de parede de automotivo Que que vocês me falam Moçada A gradinha aqui do meio A telinha que tava aqui Não dá pra usar a mesma Ela tá com defeito Tá muito torta E tá faltando um pedaço Bem que assim ó Aí o Fresh Neg Fez uma nova moçada Dá uma olhada aí Olha a grade que ele fez nova Não é tão como ele fez essa grade Com Telinha de filtro de ar moçada Ficou top Aí moçada agora vamos pintar de preto Colocar o símbolo Toyota ali na frente Daqui a pouco vai tá na parede do meu escritório Já decidi aí moçada Vai pra parede do escritório mesmo Beleza Vai ficar lá Na parede daqui a pouco Ou mais algum detalhe do serviço Eu vou avisando pra vocês E depois a gente Mostra como que vai ficar na parede Beleza moçada Vocês vão querer comprar um Não é bom moçada O que vocês acham? Só que isso aqui é a grade original Hein Já precisou moçada? Vamos ver como é que fica Aí já precisou criar de fibra de vidro Um grade 10 para fazer efeito Fica legal, não fica? Vamos ver como vai ficar essa aí Essa aqui é a original De ferro Era de uma caminhonete Vamos ver como vai ficar Beleza moçada? É isso aí O que você está sentindo agora? Felicidade Senhoras e senhores Vos apresento Águia 4x4 Decor Decoração Águia 4x4 Olha aí moçada A grade pronta agora 100% pronta Fala pra vocês Comentem aí O que vocês acharam Deste serviço do Fresh Neg Moçada Pintura feita na de sol Agora o Fresh Neg Fez a montagem Olha aí moçada Fez a montagem E olha aqui ó Parafusos novos 100% 100% gente 100% Tudo novinho Olha moçada Parafuso novo aqui Parafuso novo ali Parafuso novo aqui A grade foi trocada Que a grade Estava faltando pedaço Providência Fizeram Confeccionamos a grade nova Emblema torta foi pintada Aqui na Águia moçada O que vocês acham? Agora Vai para a parede moçada Agora vai para a parede Beleza? Vamos lá Vê como é que vai ficar Na parede agora moçada E eu já decidi Já decidi Vai para a parede Escritório Vai ficar lá no meu escritório Moçada Vai ficar top lá demais Põe a parede 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 A parede Põe 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 Música Aí moçada do BDA, grade agora! Pronta, encerada! Vocês viram o style que ela ficou? Show, né? Só quero ver a cara do Dimas quando ele olhar esse enfeite aqui, olha que enfeite de parede sensacional! Música Aqui o BDA, BDA decor agora! Big stage of decor! Música Decoração moçada, vamos lá ver como é que vai ficar a minha sala lá? Vamos lá na minha sala moçada, vou mostrar pra vocês a parede que eu vou colocar! Vamos lá! Vamos lá moçada! Oi princesa! Oi! Vamos sair essa noite? Hã? O que eu vou fazer essa noite? Seu pai deixa você sair comigo? Aí moçada do BDA! Olha lá! Essa parede aí moçada! Nesta parede! Eu vou mandar colocar bem no meio aqui, ó! Aqui no meio! Bem aqui! Vamos fazer um quadrante aqui e colocar aí! Minha mesa! Aqui os bonés moçada! Olha os bonés aí! Aí que eu pego os bonés pra fazer os vídeos! Cada boné fica aí, ó! Aqui, ó! Uma foto minha quando eu tinha oito anos de idade! Foto minha no casamento! E a foto minha aqui do crachá da Orion que eu trabalhava lá! Aí moçada, vamos colocar ali naquela parede, ó! Beleza? Vamos fazer uma marcha então moçada! Então tá! Vamos lá! Abra cadabra! Aí moçada do BDA! Olha como ficou o meu escritório agora com a grade sensacional da Bandeirantes na parede! Olha aí moçada! Quem gostou faz barulho, hein! Ficou bom! Olha aí! Combinando aí moçada! Eu gostei demais moçada! Ficou bonito moçada! Olha aí! Que legal! Olha o brilho! Eu imagino uma pessoa que tá atrás de uma grade dessa aí pra reformar o Bandeirantes! Imagina como ele vai falar! Não, Netão! Me vende essa grade! Ô rapaz! Não vendo não! Agora meu enfeite de parede moçada! Olha aí! Que show! Né? Olha moçada! Aqui é meu escritório! Quem não conhecia ainda! Uma lata de óleo CVT de âncame de corola ali! Porque eu acho bonita a lata! O pensador moçada! Porque se eu vi essa estátua numa aula de escultura, né? Numa aula de educação artística lá no primário! Eu falei! Que incrível! Alguém consegui... Alguém consegui esculpir a pedra assim! E como cara pensador! Isso me... Me chamou a atenção! Claro! Ali uma águia! As caixas Toyota original! Olha o Toyota! Alguns livros! Aqui minha mesa! Dinheiro é assim moçada! Aqui olha o tanto de dinheiro aí! O que é dinheiro aí? Quem lembra desses dinheiros aí? Tem um dólar aqui! Cinco dólares ali! Dezoito reais ali! Dez! Cinco! Dois! Um real! Então é isso aí moçada! Olha o computador novo da marca VEL! Que vocês acompanharam a compra aí! Os bonés! E ali! A grade nova moçada! Olha como é que ficou moçada! Ficou top né? Gostei moçada! Gostei! Gostei! Olha aí! Que show! Então moçada! É isso aí! Mais um vídeo daqueles inusitados, diferentes, incomuns aqui do BDA! O seu canal de caminhonete classe A! Como fazer enfeite de parede com tema automotivo! Top! Não ficou moçada? Top! Sensacional! Como dizem durante o vídeo! Se vocês gostarem da ideia! Eu vou ver se um... Se a gente faz de fibra! Essa escultura aí! Essa grade de fibra! Vai ficar até mais leve para colocar! Mas por enquanto eu vou ter uma original! De verdade mesmo! De ferro! De lata! Como vocês acompanharem! Beleza moçada? É isso aí! E para encerrar esse vídeo classe A do seu canal! Classe A! A mensagem é classe A das gêmeas! Gente! Eu tenho uma notícia muito legal! O canal de aqui é mais de 15 mil inscritos! Cada vez que passa vai entrando mais gente! Mais inscritos! Está bomba! Então não esquece de dar o celular, se inscrever no canal e trocar o sininho das notificações! Beijo! O coração! Águia Automecânica 4x4! Respeite por você! Respeite por sua caminhonete! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! E aquele abraço!